Obrigado, senhor presidente, deputado Tio Carlos, que preside essa sessão. Senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna para discutir e dar sequência à discussão da situação gravíssima que vive o Estado do Rio de Janeiro, principalmente fazendo uma avaliação de soluções. Nós aqui temos debatido nas comissões, temos debatido, enfim, intensamente no plenário, as origens e as causas da crise, questionando o governo do Estado por não ter um projeto efetivo para tirar o Rio de Janeiro da crise, essa crise que se alastra, essa crise que parece não ter fim. E nós, da bancada do PSDB, e numa reunião de bancada, definimos que a prioridade do trabalho da bancada, esse ano de 2017, será intensamente estudar, detalhar e trabalhar alternativas e saídas para a crise. Uma vez que o Poder Executivo Estadual parece acometido por uma total letargia, parece que ele está catatônico, perdido e não encontra espaço, tempo de reflexão para buscar alternativas. E algumas que nós aqui apontamos ao longo do ano passado e ao longo dos dois últimos anos, sequer foram perseguidas pelo governo do Estado. Acho que o papel nosso aqui na Assembleia Legislativa, um dos papéis mais importantes, é discutir e apontar saídas para a crise, mobilizando a sociedade e cobrando ao Poder Executivo que haja em alguns temas que são muito objetivos. Muito bem, o nosso líder, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, trouxe aqui a essa tribuna a questão da Lei Candir. A Lei Candir dá a garantia ao Estado do Rio de Janeiro, e essa é uma questão que já foi aprovada no Subtribunal Federal, precisa apenas de regulamentação no Congresso Nacional, nós temos um crédito para buscar da Lei Candir de 49 bilhões de reais, praticamente o dobro do déficit que nós temos previstos no nosso orçamento para o exercício de 2017. E o que nos salta aos olhos é que o governo do Estado, a diferença do que está fazendo o governo de Minas Gerais, não colocou, nós não vimos em nenhum pronunciamento do governador, dos secretários responsáveis, inclusive na negociação com o governo federal, de tratar ou perseguir esse tema. Isso não é uma agenda para o governo do Estado, parece que ele não compreende que esse é um direito do Estado do Rio de Janeiro, é justo que o Rio de Janeiro receba esses recursos, e é um recurso que entra para, deputado Valdeque Carneiro, enfim, auxiliar o Estado num momento gravíssimo. O governo de Minas Gerais colocou esse tema como tema prioritário, e é surpreendente e estarrecedor que a discussão da Lei Candir não tem entrado na pauta da discussão do acordo entre o Rio de Janeiro e a União Federal, nesse acordo que foi aceito pelo governo do Estado, um governo sem credibilidade, que aceitou todas as condições impostas pela União, mas não garantiu ao Estado do Rio de Janeiro o reequilíbrio fiscal ao término desse acordo. Esse acordo simplesmente posterga e empurra com a barriga uma solução para dar uma sobrevida ao atual governo, mas não buscando de verdade um equilíbrio fiscal. Um outro tema que é importante, que nós estamos tratando na Comissão de Tributação, são questões de falhas nos procedimentos da Secretaria de Estado de Fazenda, na arrecadação do Estado. Existem falhas gritantes, inclusive já apontadas pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados, eu fui ao Tribunal de Contas para me informar sobre essas questões relativas aos procedimentos arrecadatórios da Secretaria de Fazenda. Tem alguns casos que o recolhimento do ICMS, que é o nosso principal tributo, de empresas que gozam de incentivos fiscais, que a Fazenda recebe uma guia emitida pela empresa, total de ICMS devido, legislação tal incentivo fiscal abate tanto, legislação decreto tal abate tanto, e paga-se, e não existe, uma verificação sobre o que está colocado na declaração da empresa. É praticamente uma guia autodeclaratória, sem a devida fiscalização. Existem estimativas que podem levar à perda de arrecadação, por sonegação ou por falha operacional da Secretaria de Fazenda, a casa de 10 bilhões de reais por ano. Essa tem que ser uma prioridade absoluta do Governo do Estado, e será a nossa prioridade na Comissão de Tributação. O Estado do Rio de Janeiro arrecada mal, cobra mal, controla mal. Esse é um tema também, deputado Valdeck, para tratarmos na Comissão de Economia, e por favor, uma parte da vossa excelência. Em 30 segundos, deputado, porque além desse problema tão importante, ainda tem o fato de que o Estado não tem metodologia para acompanhar as contrapartidas oferecidas pelos empreendimentos que são isentos, na forma de empregos gerados, aumento da base arrecadatória, o Estado não tem como acompanhar. Isso foi dito aqui na Assembleia, pelo ex-secretário de Fazenda, Júlio Bueno, que assegurou, afirmou, que o Estado não dispunha de mecanismos para acompanhar longitudinalmente os benefícios progressivos trazidos pela isenção. Então, além do problema da autodeclaração, o Estado tampouco consegue acompanhar, afinal de contas, para que serve isentar? Está gerando quantos empregos a mais? A base arrecadatória está crescendo? A que ritmo? Portanto, isso se soma à preocupação tão relevante trazida agora por vossa excelência. Obrigado, deputado Valdeck. E, complementando e aproveitando o seu aparte, dizer também o seguinte, nós temos questões que são flagrantes e absurdas, que é a questão dos incentivos fiscais, esperamos que a Assembleia Legislativa possa instalar o mais rápido possível a CPI dos incentivos que foi aprovada aqui com as assinaturas requeridas, esperamos que isso possa ser feito no prazo o mais rápido possível, que é o seguinte, empresas notoriamente fraudadoras e sonegadoras que continuam fazendo juiz ao benefício fiscal. Ora, como um fraudador, como um sonegador, quanto mais e declarado, pode fazer juiz a qualquer incentivo fiscal. Então, existe uma peneira por onde saem os recursos que poderiam estar ajudando a cobrança e o equilíbrio das nossas contas sem o aumento de impostos. E aí vem a nossa próxima preocupação. A Assembleia Legislativa aprovou, no final do ano passado, dentro do pacote das maldades que foi avaliado, aumentos de ICMS em várias categorias, que nós votamos contrário a todas elas, inclusive foi uma votação polêmica que entrou-se na Justiça, a Justiça suspendeu o resultado da votação e no dia 30 de dezembro, a ministra Carmen Luce, do Supremo Tribunal Federal em Brasília, caçou a liminar do Tribunal de Justiça e permitiu que o governador, uma edição extraordinária do Diário Oficial, sancionasse essa lei, aumentando impostos de diversas categorias. Agora, aumentando impostos no momento de queda da economia, de aumento do desemprego, que é óbvio e patente, nós alertamos isso aqui no plenário, que não vai gerar o aumento pretendido de arrecadação, que na verdade poderá, inclusive, haver uma queda de arrecadação e aumento de sonegação por conta da depressão da economia. Qualquer manual de boas práticas de condução de política econômica mostra que no momento de alta recessão, você aumentar impostos, você não vai ter o objetivo integral que você propõe e vai, por outro lado, prejudicar a economia. Lembrando que esses aumentos, novas alíquotas, entram em vigor a partir do dia 1º de abril e no momento que o Rio de Janeiro é o campeão brasileiro do desemprego. No mês passado, agora, nessa semana, foram divulgados dados oficiais de perda de postos de trabalho no Brasil, cerca de 47 ou 49 mil postos de trabalho, sendo que 40% do fechamento de postos de trabalho do Brasil inteiro se deu no nosso estado do Rio de Janeiro e é nessas perspectivas que está se implantando aumento de impostos no próximo mês. Eu queria apenas, para encerrar e concluir o tema de oportunidades que nós temos, trazendo dois absurdos de concessões. Debatemos muito a questão da privatização e da venda da CEDAI. Só que o estado do Rio de Janeiro não está buscando outras concessões que são importantíssimas, como, por exemplo, a licitação da concessão das linhas de ônibus intermunicipais. Presidente, o Rio de Janeiro nunca fez uma licitação do seu conjunto de linhas de ônibus intermunicipais. Eu, enquanto secretário de Transporte, recebi essa atribuição, um ano de trabalho, fizemos audiências públicas no estado do Rio de Janeiro inteiro, terminamos o edital de licitação, aprovado pelo jurídico da Secretaria, encaminhamos a Procuradoria Geral do Estado para aprovação final para que se colocasse a publicação desse edital. Isso foi em fevereiro do ano passado. Passou-se mais de um ano e uma possibilidade de outorga de 1 bilhão e 200 milhões de reais para o Estado simplesmente não foi até hoje colocada em licitação. Se trancou numa gaveta, talvez por pressões nada republicanas. E esse processo da licitação histórico e inédito das linhas de ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro que outorgaria receita ao Estado de mais de 1 bilhão de reais e melhoraria a qualidade do serviço para o usuário. Tratando do tema do ar-condicionado, tratando do tema do deficiente que não encontra condições adequadas no transporte, discutindo a questão do vale-tranto, uma série de questões, isso não foi levado adiante. Outra oportunidade perdida, senhoras e senhores deputados, é a questão da antecipação ou da renovação do contrato de concessão da rodoviária Novo Rio, que está num ponto estratégico da cidade, que ganhou gabarito, que existe um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas que prevê um enorme potencial de aproveitamento daquele local com outorga adicional do Estado de mais de 2 bilhões de reais. Isso simplesmente parou. Parece que esse dinheiro não interessa ao contribuinte, não interessa ao pagamento dos servidores públicos. Somos dois, dá quase o tal do empréstimo da CEDAI de 3 bilhões de reais. Então, nós temos outras alternativas de receita por concessões que não estão sendo perseguidas. Isso nós vamos tratar nessa legislatura. E também estamos buscando, vamos estar novamente com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, corrigir a arrecadação contra o Rio de Janeiro do cálculo de royalties e participações especiais. Nós recebemos a menos. E o Estado do Rio de Janeiro nunca correu atrás do seu justo e devido direito. A Assembleia Legislativa tomou isso à frente e nós estamos trabalhando para que possamos... Não estamos pedindo nada que não seja justo. Deputado Tio Carlos, queremos apenas que o pagamento do Rio de Janeiro seja correto. Soma esses valores, nós começamos a nos aproximar de um equilíbrio nas contas do Estado. Se o Estado fizer a parte dele cortando de verdade gastos, reduzindo cargos em comissão e tendo uma gestão mais eficiente, nós podemos começar a vislumbrar uma luz no fim do túnel. Agora, nós vamos ter que liderar esse processo. E, para encerrar, nós temos que dizer uma última coisa. E aqui eu e o deputado Valdeque Carneiro, que preside a Comissão de Economia e Indústria e Comércio, e eu como seu vice-presidente, colocamos como prioridade, nesse ano, o trabalho da comissão. Sem a retomada da economia, não existe a possibilidade do Rio de Janeiro sair da crise. Nós temos que ter posturas proativas de busca e incentivo da retomada do crescimento econômico do Estado. E, para isso, é preciso ter credibilidade. Infelizmente, a credibilidade que falta ao Estado do Rio de Janeiro. E nós voltamos a um tema central. Nós não podemos permitir que a crise sirva de escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. Nós temos que atacar, com clareza, a total falta de credibilidade desse governo de tocar os negócios do Estado. E nós vamos estar tratando desse tema aqui com muita firmeza com os colegas parlamentares. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha que dizer e continuamos aqui nos debates.